Acorde amigos! Escreve aqui agora Põe aqui Johnny Aí no meu é um pouquinho menor Um pouquinho menor você coloca... Não Assim, tá bom Depois eu vou colocar no meu assim Bem na cara Vag Vamos rebocar Aí você quiser colocar assim, pasta Pasta O coitado O coitado 2 Porque o coitado 1 já foi Que avião que é aquele Johnny? Aquele é o Indian Spirit Da AMB Sem motor, obviamente, pelo peso Retiramos o motor Porque o planador não tem motor Mas tem todos os comandos de um avião normal E o meu que vai puxar Tem motor Tem motor Isso É 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Dançou E aí 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 Come on, like a luminance of a rain One evening, mother, mother, tell me why You come alone, and in all my missing And the moment, leaving me broken I'm on my tie You come on, like a blood-stained hurricane Leave me alone, let me be this time You're tearing on, like a only man Wishing redemption, no one dimension No reason I know If I am stricken and can't let you go When my heart is cold, there's no hope every night And I can't grip on my arm, let you die Into the abyss with my arms Into the abyss with my arms I can't let you go Yes, all you're stinking, I can't let you go Yes, all you're sticking, I can't let you go Tá vendo? Pista! Tchau. Ah, parabéns. Olha o Neu, filma eu lá. Você fala que o técnico não filmou aqui, Bernice. Você ligou aqui? Não.